Eu não mereço a sua graça, me alcançou, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus é o amor, eu me rendo ao seu 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 amor, eu me Jesus, Pai, Jesus, Jesus, Pai, Jesus, Jesus, Jesus.